O Senhor me libertou O que mais me prende aqui Nada me seduz Meu amor de Jesus É o que tem de valor Nada me atrai Tarde te amei Mas te encontrei amor O meu maior bem É ser todo teu Jesus Por nada eu te trocaria Por nada eu te deixaria Nada Nada Concedem-me o convívio Dos eleitos Eu sonho Com o céu A todo tempo O Senhor O Senhor me libertou O que mais me prende aqui Nada me seduz O meu amor Com o céu Com o céu Com o céu O meu maior bem O meu maior bem É ser todo teu Jesus Por nada Por nada eu te trocaria Por nada Por nada eu te deixaria Nada 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 Concedem-me o meu amor Concedem-me o convívio Concedem-me o convívio Todos eleitos Eu sonho Eu sonho Com o céu A todo tempo Ai que gostoso cantar isso Como é bom dizer Eu sonho com o céu A todo tempo E veja que nós estamos pedindo Uma graça pra Jesus Porque nós não vamos pro céu Através dos nossos méritos Através dos nossos méritos Por isso a gente diz Concedem-me Concedem-me esta graça Concedem-me O convívio dos eleitos Eu sonho com o céu A todo tempo Agora que isso seja verdade Na nossa vida Porque nem sempre Sonhamos com o céu Estamos tão presos As coisas da terra Estamos pensando em tantas coisas Estamos preocupados Muitas vezes com este mundo As nossas preocupações Muitas vezes são terrenas Buscamos o que é terreno Ah precisamos viver O que a letra dessa canção diz Sonhar com o céu Sonhar com o céu A todo tempo Ai nos a graça Jesus De sonhar com o céu A todo tempo O que tem nos prendido A esta terra O que tem nos seduzido Os prazeres carnais As coisas mundanas Senhor não permita Senhor não permita que eu me prenda a nada Não permita que o mundo Me seduza com as suas seduções Com as suas maquinações Ah Tarde te amei Senhor Infeliz daquele que Tarde Entregou o coração para ti Cante mais uma vez O Senhor me libertou O que mais Me prende aqui O Senhor me libertou O que mais me prende aqui O que mais me prende aqui Nada me seduz Ah Meu amor por ti Jesus Meu amor por ti Jesus É o que eu tenho de valor É o que eu tenho de valor É o que eu tenho de valor Nada me atras Ah Preste atenção nessa palavra Sabemos com efeito Que ao se desfazer a tenda Que habitamos neste mundo Recebemos uma casa Recebemos uma casa preparada por Deus E não por mãos humanas Uma habitação eterna no céu Olha que forte isso Quando se desfazer a tenda A tenda desta terra A tenda em que habitamos neste mundo Recebemos uma casa Recebemos uma casa preparada Por Deus E não por mãos humanas Você já parou para pensar nisso? Existe uma casa preparada Não por homens Uma casa preparada por Deus Você imagina o que é isso? Uma casa preparada por Deus Habitação eterna E Paulo diz E por isso suspiramos E anelamos Ser sobrevestidos Da nossa habitação celeste Eu sonho com o céu a todo tempo Contanto que sejamos achados vestidos E não despidos Pois enquanto permanecemos nesta tenda Nesta vida E preste atenção nisso Enquanto participamos Enquanto habitamos Enquanto permanecemos nesta tenda Nesta vida Nesta terra Gememos 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 oprimidos Temos sofrimentos Temos tribulações Amado irmão e amada irmã Talvez você esteja vivendo tribulações Talvez você esteja vivendo tristezas Ah O mundo em que vivemos é isso É vale de lágrimas Gememos oprimidos Pois enquanto permanecemos Pois enquanto permanecemos nesta tenda Gememos oprimidos Desejamos ser não despojados Mas revestidos de uma veste nova Por cima da outra De modo que o que há De mortal em nós Seja absorvido pela vida Aquele que nos formou Para este destino é Deus Gente olha que forte isso Olha isso Júnior Aquele que nos formou Para este destino é Deus Deixa eu te falar O teu destino é o céu O teu destino é a eternidade E Deus plantou no teu coração O desejo de céu E Deus plantou no teu coração O desejo de eternidade Aquele que nos formou Para este destino é Deus mesmo Que nos deu por penhor O seu Espírito Por isso Estamos sempre confiantes Cheios de confiança Cheios de confiança Estamos na fé Estamos na fé Não na visão Estamos Estamos repito Cheios de confiança Preferindo 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 ausentar-nos deste corpo Para ir e habitar junto Do Senhor Ah Eu quero ir para o céu É também por isso Que vivos ou mortos Nos esforçamos Para agradar-lhe Porque teremos Temos de comparecer Diante do tribunal de Cristo E ali cada um Receberá o que mereceu Conforme o bem Ou o mal Que tiver feito Enquanto estava no corpo Enquanto eu estou neste corpo Eu preciso entregar Minha vida a Jesus Que um dia Vou me apresentar Diante do tribunal E eu preciso apresentar Obras boas Para que possa viver Com ele Para sempre Eu quero viver Com o Senhor Para sempre Ah Que palavra maravilhosa Tarde te amei Senhor Cantemos isso Tarde te amei Mas te encontrei Mas te encontrei Amor O meu maior bem O meu maior bem É ser todo teu Jesus Não posso te trocar Por nada Jesus Por nada Eu te trocaria Por nada Por nada Eu te deixaria Nada Nada, nada, nada Nada Fique atento Fique atento Fique atento Fique atento porque As pessoas que você se envolve Precisa também ter o mesmo desejo do céu Santa Inês No qual me inspirei também para escrever esse trecho Ela dizia Para os rapazes que tinham interesse em namorar Ela dizia Esqueçam Porque o meu coração Já é de outra pessoa O meu coração é de Deus Não tentem mais Ela era convicta Todo o nosso relacionamento Todo o nosso envolvimento Cada passo nesse mundo Tem que ser visando o céu Se o teu namoro não te leva para o céu Esse namoro não serve para você Se as tuas amizades não te levam ao céu Essas amizades não servem para você Queira e deseje somente o céu As suas atitudes As suas falas Os seus pensamentos Precisam ser Voltados para o céu Desejando o céu Com nada eu te trocaria Com nada eu te deixaria Nada, nada Eu te desejo Só desejo o céu Com nada eu te trocaria Com nada eu te deixaria Com nada eu te deixaria Nada, nada 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 Nem por coisas ou pessoas Concedem Concedem Convívio dos eleitos Convívio dos eleitos Convívio dos eleitos Eu sonho com o céu Eu sonho com o céu A todo tempo Concedem-me Concedei meu convívio dos eleitos Eu sonho com o céu a todo tempo Escuta essa palavra Não ajunteis para vós tesouros na terra Não ajunteis para vós tesouros na terra Onde a ferrugem e as traças corroem Onde os ladrões furtam e roubam Ajuntai para vós tesouros no céu Aonde não consomem, não os consomem Nem as traça, nem a ferrugem E os ladrões não furtam nem roubam Porque onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração Aonde está o teu tesouro? Nas coisas, nas pessoas O nosso tesouro tem que estar em Deus O nosso tesouro é o céu O nosso tesouro está no alto Se o teu tesouro está nesta terra Você vai buscar as coisas da terra? Se o teu tesouro estiver em Deus Você vai buscar as coisas do alto Não tem jeito A lei é assim A lei é assim Se o teu tesouro está nesta terra Você vai buscar coisas da terra Se o teu tesouro está no alto Você vai buscar as coisas do alto Agora preste atenção Não, não ajunteis para vós tesouros na terra Porque os tesouros da terra Você não leva para o céu Dinheiro, carros, casas, fama, sucesso Tudo isso fica Tudo que é deste mundo fica Pessoas passam A única coisa que não passa é Deus A única coisa que não passa é o céu A única coisa que não passa são as coisas de Deus Eu quero o céu Não quero as honras Ah, não quero riquezas Não quero as honras Tudo isso passe Nem quero riquezas Ah, eu quero me esconder Quero me esconder Eu prefiro o paraíso Eu prefiro o paraíso Não quero as honras Não quero as honras Não quero Nem quero riquezas Nem quero riquezas Quero me esconder Quero me esconder Eu prefiro o paraíso Eu prefiro o paraíso Concedei-me o convívio do celeiro Eu sonho com o céu A todo tempo Bem baixinho, bem baixinho Vai sonhando com este céu Concedei-me o convívio dos eleitos Eu sonho com o céu A todo tempo Só no instrumental Vai sonhando com o céu Vai pensando neste céu Ah, Deus Coloque em nós desejo do céu Agora Nos eleve nesta hora Deus Queremos habitar com os anjos Queremos habitar com os santos Concedei-me o convívio dos eleitos Eu sonho com o céu A todo tempo A todo tempo Concedei-me o convívio dos eleitos Eu sonho com o céu A todo tempo Obrigado, Jesus A todo tempo Eu sonho com os santos